No último vídeo, eu disse que conhecíamos a variação de posição. A variação de posição. Estes eram os dados que conhecíamos. Era-nos dado a aceleração, a velocidade inicial, e perguntava-vos como poderíamos calcular a velocidade final. No último vídeo, se não se lembrarem, vejam outra vez o vídeo. No último vídeo, dozimos a fórmula VF ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação de posição. Por vezes aparece escrito apenas posição, e nessa situação partimos do princípio de que a posição inicial é igual a zero, pelo que a variação de posição é igual à posição final. Podemos considerar as duas formas, mas espero que nesta fase percebam já por que razão eu estou sempre a trocar entre posição e variação de posição. Espero que se sintam à vontade com as duas expressões. Esta expressão é utilizada quando não conhecemos VF. Vamos supor que agora queremos calcular o tempo, em vez da velocidade final. Na verdade, em vez de coincidir a velocidade final, podemos também resolver em ordem ao tempo, e eu vou mostrar-vos como podem fazer isso. Mas considerando que não queremos resolver problemas por etapas, como podemos calcular diretamente o tempo, dada a variação de posição, a aceleração e a posição inicial? Vamos voltar atrás e recordar, uma vez mais, a fórmula da distância. Não a fórmula da distância, mas sim a fórmula que nos dá a relação entre a variação de posição e a velocidade. Ora, nós sabemos que... Vou escrever de uma forma um pouco diferente. Nós sabemos que a variação de posição, a dividir por intervalo de tempo, é igual à velocidade média. Ou podemos reescrever isto como... Podemos reescrever isto como a variação de posição é igual à velocidade média vezes o intervalo de tempo. Isto é a variação de tempo. Isto é a variação de posição. Por vez, esta expressão aparece escrita como delta y igual a... Vou escrever isto a outra cor para termos alguma variedade. Velocidade vezes tempo ou rapidez vezes tempo. A razão pela qual escrevi aqui variação de posição e variação de tempo é porque não estou a assumir que partimos da posição igual a zero ou do instante t igual a zero. No entanto, se fosse-se o caso, poderemos escrever que a posição final é igual à velocidade média vezes o tempo final. Mas vamos concentrar-nos nesta expressão. Queremos calcular o tempo conhecendo estes dados de movimento. Vamos voltar a esta fórmula. Aliás, vamos partir desta fórmula. Se quisermos resolver em ordem ao tempo, ou a um intervalo de tempo, basta dividirmos ambos os lados desta equação por velocidade média. Mas não, não vamos fazer isso. Vamos deixar em termos de variação de posição. Ocupei muito espaço em pouco tempo. Deixem-me limpar isto e vamos começar de novo. Ora, os dados conhecidos do problema são variação de posição, velocidade inicial e aceleração. E queremos descobrir qual o tempo. Na verdade, queremos calcular o intervalo de tempo. No entanto, vamos supor que o movimento se inicia no instante t igual a zero, pelo que vamos descobrir o tempo final. Então, nós sabemos que vamos partir da fórmula. A posição, ou a variação de posição, eu vou estar constantemente a trocar e a utilizar ambas. A variação de posição é igual à velocidade média vezes tempo. Qual é a velocidade média? A velocidade média corresponde à soma da velocidade final com a velocidade inicial a dividir por 2. E a única razão pela qual podemos fazer a média entre velocidade final e inicial é porque estamos a considerar a aceleração constante. E este dado é muito importante. Na maior parte dos problemas de projéteis, a aceleração é constante no sentido do centro da Terra. É a aceleração da gravidade. Portanto, podemos fazer isto. Podemos fazer a média entre a velocidade inicial e final para calcular a velocidade média. E depois multiplicamos pelo tempo. Será que podemos utilizar diretamente esta expressão? Não. Conhecemos a aceleração, mas não conhecemos a velocidade final. Portanto, se conseguirmos escrever a velocidade final em ordem a algum dos termos desta equação, conseguimos calcular o tempo. Vamos então tentar isso. Troquei de cor um pouco cedo. A variação de posição é igual a... Vou escrever aqui ao lado. O que sabemos sobre a velocidade final? Sabemos que a variação de velocidade... A variação de velocidade é igual à aceleração vezes tempo, supondo que o movimento começa no instante t igual a zero. A variação de velocidade é a mesma coisa que velocidade final menos velocidade inicial e é também igual à aceleração vezes tempo. Então, sabemos que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, certo? Vamos utilizar esta expressão e substituí-la pela velocidade final na expressão que estava aqui a escrever. A variação de posição é igual à velocidade inicial mais a velocidade final, que vamos substituir por esta expressão. A velocidade inicial mais... A velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo e dividimos tudo isto por 2 vezes tempo. Fica... A variação de posição é igual a... Vamos ver. No numerador temos duas vezes a velocidade inicial mais at. Temos 2 no denominador. Tudo isto a multiplicar por t. E podemos simplificar esta expressão. Fica... Delta y é igual a... Este 2 corta com este 2 e multiplicamos... Distribuímos este t por ambos os termos. Delta y é igual a... Vzrt mais... Este termo é at sobre 2 mas multiplicamos por t. Portanto, fica at² sobre 2 mais at² sobre 2 Podemos agora utilizar esta forma se conhecermos a variação de posição ou posição. Isto, na verdade, deveria ser variação de posição e variação de tempo. A variação de posição é igual a velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado a dividir por 2 Vou resumir todas as expressões que já vimos uma vez que tenho agora para vosso uso todo o arsenal de fórmulas que precisam para resolver problemas de projetas a uma dimensão Os corpos movimentam-se apenas para norte ou para sul para este ou para oeste mas não em ambas as direções Iremos analisar isso em vídeos futuros Vamos resumir tudo o que vimos até agora Vou limpar o ecrã Sabemos que a variação de posição a dividir por intervalo de tempo é igual à velocidade média Notem, dizemos velocidade quando o valor da velocidade se mantém constante Dizemos velocidade média quando a velocidade varia e a aceleração é constante o que é um dado muito importante Sabemos também que a variação de velocidade a dividir por intervalo de tempo é igual à aceleração Sabemos que a velocidade média é igual à velocidade final mais velocidade inicial a dividir por 2 considerando a aceleração constante aceleração constante Se conhecermos a velocidade inicial a aceleração e a variação de posição e quisermos calcular a velocidade final podemos utilizar esta fórmula Vf ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2a vezes variação de posição Vou usar Δy porque às vezes faz diferença por exemplo quando temos a tensão a direção do movimento vezes variação de posição embora possa também aparecer escrito apenas posição e ainda deduzimos a equação e eu penso que aprendemos isto no terceiro vídeo ou pelo menos bem cedo Também aprendemos que a variação de posição é igual à velocidade inicial vezes tempo mais A T ao quadrado sobre 2 Nesse exemplo que vimos alguns vídeos atrás e no qual tínhamos um penhasco Bom já só me resta um minuto neste vídeo pelo que continuamos no próximo Até breve